Obrigada! A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade se encontra constituída Por aqueles que a ousarem buscar de saída Ilusora de pessoas de outros lugares A cidade e sua fama vai além dos mares No meio da inverteza internacional A cidade até que não está tão mal E a situação sempre mais ou menos Sempre uns com mais e outros com menos A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce Eu vou fazer o ar, embolado, samba, o maracatu E tudo bem, venenado, bom pra mim, bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus Eu vou fazer o ar, embolado, samba, o maracatu Tudo bem, venenado, bom pra mim, bom pra tu Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus É, num dia de sol Eu encontrei Eduardo, meu Deus que pensou a linda Mas esse hino aguia ali esperou sua vinda Que é o prazer que eu tô tendo Que é o prazer que eu tô tendo cantar pra ele Essa pessoa bem de valia Vem das terras de Goiânia que é sua moradia Recebendo do poeta esse show de poesia Pra mim é grande alegria cantando pro amigão É do ar do bom amigo e com esta máquina na mão Escutando aqui de perto quem rima e toca então Parabéns pro amigão, o encontro neste lazer Pode ficar à vontade, esse é seu jeito de ser Homem desta qualidade, Deus não deixou de fazer Se quiser mais outro tema, outro canto Meu nome é Maurício de Lima, eu sou o Zé Ivo da Silva Então eu quero ver aí o repente, o combate aí em Dilma e Cunha O senhor quer ir lá embaixo Dizer o que está fazendo com a gente É, improvisa na Zimas o que esses políticos estão fazendo com a gente Quando for diga Quero saber se vai ter golpe, se não vai ter golpe Se é justo ou não é justo tirar ela de lá Aí descobre no verso Descobre no verso Quando for diga Então valendo Vai falar em Cunha que é outra realidade Que tá roubando o país, maltratando a cidade E o maior crime, a verdade é a nossa presidenta Cada dia em que se passa o salário é mais crescendo E é do mar do Cunha roubando o que ela enrede Mas tudo que te me inventa eu não lhe dou nota mil Mas eu odeio em Dilma ou que mulher sem gentil Tá roubando os empregos dos pobres do meu Brasil Últimamente o Brasil tava sem pão e sem ovo Lula pra cá eu tenho tudo por isso É que eu digo a pouco Sem Lula candidatar se eu vou de Lula de novo Mas Dilma não quero de novo pra mostrar o meu lugar Que Dilma tem muito ladrão lá pra administrar E o pobre se ferrando a nada ele ganha O Cunha eu vou falar é o político tão chato É roubando essa nação causando seu pecado E o povo tá já entrando ali pelo lado já O cargo de Dilma é chato eu digo do meu repente Mas eu votei em Lula e eu não voto novamente E a Elso querendo ser o nosso presidente E o Dilma é diferente que nos fez corrupizados O povo que quer dar é cunha daquele homem é ladrão A Elso Neve também quer roubar nossa nação Amigo presta atenção meu só fala a verdade Dilma abaixou do ponto eu tenho a realidade Ela vai levar vaia quando chegar na cidade O que tu diga na verdade uma pessoa triste Eu morro valorizando esse povo que é petista E o SPM dever ter o maior golpista Já digo que é só latista e colega o meu dever É eu falar em Dilma não arranjo o que comer O que partido torrinha é esse partido PT Eu tenho que dizer a você bem mais a democracia Com essa Dilma Rousseff nós dois temos alegria Sou a força presidenta do Brasil Eu tenho que dizer a você bem mais a democracia Mas veja aí meu rapaz eu digo ao meu irmão Muitos com limpo roupando levando de avião E Dilma aguentando com eles botando a cara O pobre não falta o pano nessa terra brasileira Até mesmo em Goiás eu vi a maior besteira Os marcos de perigo envolvendo a cachoeira Eu vejo aí minha madeira O jeito é assim que vem Eu não voto mais em Dilma nem o Lula também Eu parto do PT Não tá valendo o viver Mas você sabe muito bem o partido que tem valor O povo foi descoberto O Lula foi o ator Ainda quero o Lula para Deus não resolve Eu digo aqui o senhor Falo com muito prazer Eles querem prender Lula Ele tem o maior dever O PMDB faz doce do partido do PT E aí a gente vem com o brasileiro, né Flávio? Que a pessoa que vocês toca o Brasil dentro do buraco O Rua que tá com o mundo nordestino, né Flávio? Eita, boa! Perfeito, muito bom, hein? Perfeito 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 Liberdade Mor historical Perfeito Que garantia Aconteciam brigas Na rua Que o outro tinha que furar o bombo Pra não estragar a apresentação das outras banda Então havia esses caras, esses carpeira Que eram os protetores da... Dos grupos, né? Pra não Poder acontecer isso E aí começou a chamar a atenção das guaritas, dos policiais, sempre que tinha um fervo, eles diziam, ah, estava lá no fervo ali, aí os policiais apareciam. Quando os policiais apareciam, durante a briga entre os capoeiristas rivais, os capoeiristas tinham que arrumar uma forma de disfarçar aquela luta. Então, como forma de disfarça, eles estavam no movimento de capoeira, de repente faziam uma coisa mais sutil, que virava uma dança. E virava um disfarce. Então, a dança do fervo surgiu do disfarce da capoeira, do disfarce da luta. Então, se você for destrinchar alguns movimentos hoje, alguns passos, você vê que tem intenções de bater no vizinho. Por exemplo, você faz uma tesoura, uma tesoura é um movimento bem conhecido. Você faz com os braços abertos, hoje virou dança, virou movimento. Mas, antigamente, aquilo era uma forma de você se separar de outras pessoas que pudessem vir tentar lhe agredir. Então, era uma dança bem minuciosa. Ao mesmo tempo, estava todo mundo ligado para ninguém invadir o território. A palavra frevo não nasce de imediato. Ela nasce da palavra frevedouro. É uma confusão de dança. É uma confusão. O frevedouro vai indo. Esse frevedouro, às vezes, tem os seus momentos de maior intensidade, talvez numa praça, quando a banda parava e tudo. E, com o tempo, a palavra frevedouro foi surgindo o gênero. Ou seja, o que era o frevo? Era aquela música tocada nessa situação de confusão. Quando você vê o frevo de longe, você vê aquela multidão que sobe e desce. A medida que você vai se aproximando daquela multidão, você vai em que ela continua descendo e subindo, mas você vê que tem uns corpos ali que... muito igual. Quando você entra dentro dessa multidão, não tem dois corpos iguais. Não é uma dança sincrônica. Não está todo mundo fazendo um passo igual. Está todo mundo obedecendo o espírito de uma música, um ritmo de uma música, mas deixando seu corpo fluir à sua maneira. Mas é claro que esse fluir tem também um universo coletivo comum. Esse universo coletivo comum são os passos. Como é que eles foram se organizando? É difícil a gente saber, mas eu suponho que... de um movimento que um capoeira fazia, que era interessante, e o outro reproduzia. Um terceiro fazia aquele movimento, que aquele também reproduzia. Na medida que o tempo vai passando, alguns vão se cristalizando, vão se decantando, vão sendo que... como que... coletivizados. Então, dessa maneira, vai surgindo um conjunto desses passos, de passos, que são comuns a todos. que são comuns a todos. O freio, no que pese esta ebulição, esta vibração, esta coisa extraordinária, provoca o passo, que é a sua dança. O passo é espontâneo. O passista, quando ouve um vassourinho a ser tocar, ele parte do meio fio em que ele está ali, vendo uma orquestra passar, e se lança no calçamento, como se estivesse matando as baratas no calçamento. como se as notas estivessem pulando nos paralelepípedos, e ele estivesse querendo abafar essas notas com os pés. A somada começa a dançar o freio, e se vai para uma rua estreita melhor ainda, ele não sente o cotovelo ralar no muro, não sente voar o samboque do dedão do pé, não sente o calo da estimação dele voar e cair no meio do mundo. Ele vai se perder ali naquela algazarra maravilhosa, porque o freio tem força. O freio é o retrato da vibração pernilucana. Eu tenho para mim, pela minha experiência com a dança, com o meu corpo, que talvez o corpo, a dança, tenha ensejado a música. Como se eu tocar aqueles, aquelas máscaras dobradas, aquelas polcas, que o corpo fosse se movimentando e fosse naturalmente exigindo que aquela música fosse se adequando para aquele corpo que tinha uma outra necessidade. Também acresce a isso o fato de que os músicos não eram de classe diferente. Então, o músico da banda, da fanfarra, era realmente composto pela mesma maçaroca social. Porque uma das coisas que o freio tem é que o compositor de freio, quando ele escreve o freio, o freio orquestral, ele está pensando no passista. É como se ele estivesse fazendo uma coreografia de um balé clássico. Então, ele pensa no passista. Porque o freio tem tanto o esquadrinhamento dos passos, ou seja, há um vocabulário de passos precisos, como há também o transbordamento dele. Então, é como se houvesse o diálogo dessas duas naturezas, aquela natureza que é disciplinadora, ordenada, que é o passo, fazendo o mais preciso possível que está aqui, e tem esse corpo que é desajustado, que é transbordado. Esse transbordamento que o freio também tem é que marca realmente a essência do freio. Tem vários nomes, né? Tesoura, parafuso, martelo. Inclusive, eu fiz um espetáculo agora recente em que eu brincava com essa nomenclatura. Por que que eles se chamam passo-tesouro? Por que que martelo, parafuso, tem outro ferrolho, tremela, trembala? Porque o freio é a dança do trabalhador, do operário, do metalúrgico, do homem de rua. Então, eles... Dentro da realidade deles, eram instrumentos, ferramentas que eles trabalhavam no dia a dia. O martelo, o parafuso de um operário. Então, muitos nomes dos passos do freio mais conhecidos vêm dessa origem, né? Dos trabalhadores, dos homens de rua que tinham essa relação com o trabalho e levavam para o movimento. Porque, como eu disse antes, o freio é uma extensão da vida, né? Você vai ali, você coloca o seu movimento, mas está de acordo com as suas vivências. Então, você vai fazer o movimento daquilo que é referência para você. Num dia de sol, Recife acordou com a mesma pedenquina do dia anterior. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, Legenda Adriana Zanotto